Acho que o Brasil, o brasileiro, seja ele atleta ou não, caminha a passos curtos no que diz respeito a entender a importância da psicologia. Me incluo nisso, dos que pouco usam, sabendo que necessita-se muito. Porque assim, apesar de você ser psicóloga do esporte, eu acho que todo brasileiro é atleta. Realmente. É, de maneira conotativa. Todo mundo está numa correria absurda. Sim. Para você viver um processo de burnout, para você viver um processo de depressão, de qualquer coisa do tipo, é muito fácil. Ah, rapidinho. Rapidinho. Só que nós ainda não temos consciência disso. Estava conversando isso com o Felipe ontem, né, Felipão? Falando, pô, cara, como é que pode? A gente está conversando com a pessoa, ela está rindo para a gente, daqui a pouco ela, pum, se suicida. O que é? Estava depressivo. Como? Estava rindo, trocando ideia. É tão silencioso. Eu imagino a cabeça de um atleta, que é um cara que vive com a pressão o tempo todo, Luciana. Com certeza. A vida do atleta é a seguinte, ó, cara, eu tenho uma janela de, sei lá, deixa eu chutar. Eu tenho uma janela de maior aproveitamento de seis anos, vamos botar assim, meu ápice pode estar entre o primeiro e o sexto ano de uma determinada fase da minha vida. Dependendo da minha idade, após essa janela, eu posso perder e ser demitido da maior empresa do mundo do meu ramo, que é a UFC, e não conseguir outra menor. Cara, eu preciso bater em alguém para não apanhar, são tantos indicadores que fazem você ir no nível máximo da exigência consigo mesmo, que eu não imagino um lutador de alto rendimento, que tem noção do que é alto rendimento sem o acompanhamento de uma psicóloga. É, hoje os estudos científicos já mostram isso já há um bom tempo até, né, que um atleta de alto rendimento se constrói hoje com preparação técnica, física, tática e psicológica, né. Além disso, tem preparação nutricional, preparação fisioterápica, medicina do esporte, odontologia do esporte, né. Então, a gente vê que, mas principalmente sem esses quatro pilares, física, técnica, tática e psicológica, a gente não constrói mais hoje um atleta de alto rendimento para, no sentido dele chegar em nível máximo. Claro que tem atletas que, muitas vezes, eles já têm as habilidades psicológicas bem desenvolvidas, né. Assim, a gente vê pessoas que têm habilidades de liderança desde criança. Da mesma forma, tem atletas que já têm essa facilidade, né. Mas são raras exceções. Hoje, com todos esses fatores que você está me falando, que você está pontuando para que a gente visualize, né, é muito difícil, porque a cabeça manda no corpo. Sim. E, como você falou, são tantos fatores, hoje é tanto estímulo, tantas informações, né, tantos lados, né. Então, se eu fizer isso, eu estou certo, se eu fizer isso, eu estou errado. Mas, para A, eu estou certo, para B, eu estou errado. É a relativização dos conceitos, dos valores, dos princípios, né. Que, se o atleta não sabe quem ele é, ele se perde. Então, é muito fácil se perder. Se perde facilmente. Porque, assim, Luciana, saber quem ele é é algo muito subjetivo. Porque, como você falou, com a enxurrada de informações que a gente tem à disposição hoje, eu posso relativizar o que eu, até ontem, achava que era uma certeza, caso eu precise muito, que aquilo se torne verdade. Está conseguindo entender o que eu estou falando? Sim. E, hoje, isso é muito fácil. Eu buscar um viés de confirmação para algo que eu pense assim, ó, pois meus valores não permitem isso. Mas, você entendeu? Mas, tem um grupo ali que acha maravilhoso eu fazer isso. Perfeito. Tem um algoritmo que me manda não sei quantos estímulos. Me provando que dá para ser assim. E que, ainda assim, eu vou conseguir chegar onde eu preciso chegar. É muito difícil você olhar e saber quem é você. E, mais do que isso, entender isso e entender que você se basta. Claro que você precisa, para se manter saudável, de uma rede de suporte, de amigos, de pessoas ao seu redor. Só que, ao mesmo tempo, você não pode criar uma dependência psicológica disso. Só que o lutador, mais do que uma pessoa comum, ele precisa de uma boa rede de apoio, de amigos, de treino, de família, disso, daquilo, outro. Porque ele vai lutar. Como fazer para esse cara, com uma pressão enorme dessa, se reconhecer, conhecer os seus valores e só aceitar fazer aquilo que seus valores permitem? Se isso está sendo muito subjetivo ou se você consegue... Não, não. Está super claro. O caminho, assim, dentro da psicologia... A psicologia, a gente trabalha dentro da ética. A gente tem um código de ética. Da psicologia. Não, da psicologia. Tá bom. Da profissão. Entendi. Então, é muito difícil a gente ver profissionais sérios da psicologia prometendo cura, prometendo vitória, prometendo sucesso, porque a gente não pode prometer isso. Perfeito. Então, a psicologia, ela sempre preza pelo cliente, pelo paciente, para que essa pessoa seja preservada, a saúde mental dela seja preservada em primeiro lugar. Então, a primeira coisa que a gente vê no atleta é a saúde mental dele. Então, a gente faz uma avaliação psicológica, né? Que identifica, através de testes, questionários e das próprias sessões, vamos identificando quais os fatores que esse atleta precisa desenvolver, identificar, melhorar, evoluir. E, dentro desses fatores, se ele está com algum tipo de transtorno em primeiro momento. Se acontece de ele estar com transtorno depressivo, com transtorno de ansiedade, ou até mesmo um transtorno de personalidade, que muitas vezes a gente vê que a pessoa veio de um meio que foi e já tinha pessoas na família que já tinham desenvolvido outros transtornos, que a genética também é um fator que é o gatilho da saúde mental, a gente identifica isso e, a partir daí, a gente vai ver o ambiente que esse atleta está inserido. Então, vamos trabalhar a relação com a família, a relação dele com os valores, o conhecimento da personalidade dele, a identificação se ele tem algum transtorno, como eu falei, para que ele saiba qual o caminho que ele tem que começar a ir. Então, é uma construção. Mas como é que ele constrói esse caminho? Vamos lá. A partir daí, a gente vai vendo, vamos dizer, como está a relação dele com a família. Está bem com a família? Quais os valores dessa família? Como que ele lida com a esposa, ou com a mãe, com o pai? Como que estão essas relações? Uma coisa que é importante se trabalhar é esses relacionamentos. Porque, se o atleta não está bem com a família, isso vai transparecer no esporte. Acho que tudo, esporte de alto rendimento revela tudo que você tenta esconder, meu irmão. Porque você vai tão no limite, tão no limite, tão no limite, que, porra, bicho, na entrada... Aquilo que não está verdadeiro... Vai ficar te incomodando. Você não vai pensar na luta. Você vai pensar... Tudo amplifica, né? Porra! Tudo amplifica, né? O cara está entrando para um duelo de morte? Porra, mas vai amplificar. Não é? Assim, não literalmente, mas... A sensação não deve ser muito diferente. Sim. O cara quer me subjugar na base da pancada. E eu a ele. Porra! E aí tem um corredorzinho que esse cara já está lá dentro te esperando. No caso do seu cliente, que eu melhor conheço. O Durinho. O Durinho. Quase sempre é o corner vermelho. Ele... Para mim, até isso faz diferença. Quando você vai entrar, já tem um cara lá dentro. Pronto para te bater. Esse momento deve ser tão assustador que, se essas questões que eu estou falando não estiverem bem resolvidas, vão refletir. Vai refletir. Vai refletir no ego. É. Vai refletir no quanto você está bem com a sua autoimagem. No quanto você acredita que você é capaz de lidar com as expectativas das pessoas, expectativa do público, da família, da equipe. Então, a gente volta lá para quem você é. Por que é uma construção? Porque a gente vai traçar um caminho de como que ele vai chegar nessas metas e se transformar em quem ele quer ser no esporte. Então, eu quero ser um atleta mais forte, mais veloz, mais tranquilo, mais técnico. Eu estou falando aqui grosseiramente porque são muitos detalhes. E aí a gente vai, com cada profissional, preparação física, técnica, tática, do meu lado, a psicológica, nutricional, fisioterápica. Com cada profissional vai avaliando periodicamente e vai colocando essas metas do que ele precisa evoluir para ele chegar nesse ponto e ser essa pessoa que ele quer ser, esse profissional que ele quer ser. Entendi. Você trabalha, então, junto com toda a equipe multidisciplinar? Está sempre trocando com todos eles? Sempre, quando há necessidade. Não é uma obrigação. Acontece naturalmente. Entendi. Então, às vezes, a gente está falando toda semana, às vezes a gente passa dois meses sem trocar uma palavra. Às vezes, quando demora assim, rapaz, está tudo tão bem. Está tudo correndo tão bem, eu já estou preocupada. Porque quando as coisas estão bem demais assim, está fácil o negócio. Obrigado por ter assistido a esse corte. E caso você também queira trabalhar com o YouTube, ganhar até 3 mil dólares no seu primeiro mês remunerado sem nem precisar aparecer, confere o primeiro link na descrição. Caso queira assistir ao episódio completo, o segundo link na descrição também. Beleza? Abraço. 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 Obrigado.